Então você que tá aí, tá assistindo o vídeo, sempre que você tem um aviãozinho aeromodelo, olha que maquininha bacana você pode tá, você tem a opção de voar. Muito legalzinho pessoal, muito legalzinho. É uma enorme satisfação saber que você tá junto com a gente aqui na Coluna Drone, mais um vídeo aqui no nosso canal, muito obrigado pessoal pela oportunidade que vocês nos dão de estar mostrando pra vocês mais uma opção de hobby, né, mais uma opção de produto pra você que gosta de drones, você que é beginner, você que é iniciante, a Coluna Drone tá aqui pra você, tá bom? Muito obrigado pessoal pela parceria, por essa interação bem bacana que vocês nos dão, a honra de estar mostrando aqui esses produtos, né, pra quem é iniciante, pra quem já tá intermediário, é muito legal mesmo saber que você tá junto com a gente, muito obrigado pessoal. Você que não é inscrito aqui na Coluna, aqui embaixo tem o botão de inscrever-se, é de graça, não dura nem um segundo, você só dá um clique lá e você vai fazer parte dessa família tão maravilhosa, tão bacana, que é a família da Coluna Drone. Muito obrigado pessoal pela oportunidade que vocês nos dão de estar vendo nosso canal crescendo tanto. Hoje eu vou mostrar aqui pra vocês, não necessariamente um drone, mas uma aeronave, como vocês já estão vendo, claro. E é um aeronave que eu achei muito legalzinho, eu fiz um voo com ele, apenas um voo e gostei, porque é um avião muito fácil de voar, né, e eu não tenho muito, quem já acompanha o canal sabe que a gente mostrou um aeronave que deu um avião que não foi, um voo não foi, o pouso não foi um sucesso, né, não pudemos aproveitar o avião novamente, mas valeu a experiência. E eu acho bacana esse tipo de aviãozinho aqui, porque eles são muito fáceis de voar, às vezes a gente vê isso aqui numa loja de brinquedos, ou então no site lá da Banggood, da Gearbest, da AliExpress, a gente fica com medo de comprar e achar que é difícil, pessoal, não é difícil, tá? Eu não tenho muita habilidade de voar aviões, né, meu forte mais é drones, né, aviões, mas eu tenho habilidade de voar de verdade, né, os aeronaves reais, mas esse aqui eu achei bacana, porque ele é fácil de operar, fácil de voar, tá bom? E eu vou provar pra vocês que realmente é fácil. Hoje nós estamos trabalhando aqui, pessoal, o WL Toys, o Cessna 182, na verdade esse aqui é o F949, tá bom? E é um aviãozinho treinador, ou seja, um aviãozinho para beginners, beleza? Pra quem não conhece, a WL Toys é uma fabricante de brinquedos, de rádio-controles lá da China, muito boa, tá, pessoal? Esses produtos com boa qualidade, tá bom? E é um aviãozinho de três canais, tá bom? Tem um controle remoto, ou seja, ele vem ready to fly. Você vai simplesmente montar ele, vem colocar, logicamente, a bateria nas pilhas, no seu rádio-controle, já vem bateria, já vem o rádio-controle, já vem o servo, já vem linkado, tá prontinho, é só tirar da caixa, colocar as pilhas no seu rádio-controle e sair voando, beleza? Lembrando você, tá, como sempre, o link desse avião aqui está aqui na descrição do vídeo. Quanto é que custou? Dá uma clicadinha aqui no link, você vai ver que é um preço excepcional, né? A gente, às vezes, vai numa loja de brinquedos, a gente vê um aviãozinho, assim, de controle remoto, aí vem por, é, 500, 600 reais, não, muito menos do que isso, pessoal. Vale muito a pena você clicar aqui no link e ver o preço já. Você clica lá em cima, no, no, dentro da página lá, o preço em reais, você vai ver que é muito, muito bacaninha mesmo o preço desse glorioso aviãozinho, tá? Ele levou aproximadamente 28 dias para chegar lá nos Correios, na onde eu fui buscar, e não fui taxado, ele entrou na faixa, tá bom? Bom, pessoal, a caixa é um pouquinho grande, não cabe nem no plano aqui que a gente costuma usar, tá? A caixa veio lá da China, veio em boa qualidade, tá bom? Mais uma vez, ele é um modelo que reproduz aí o modelo do Cessna 182, tá? Americano. Eu achei legal porque tem o formato aqui do Cessna 172, né? Eu que voei praticamente aí quase mil horas de voo no Cessna 172, é um motivo de muita alegria ver que é bem feitinho, tá bom? Bom, vou abrir aqui a caixa aqui, pessoal, sem mais delongas. E mostrar para vocês o que acompanha aqui o glorioso aviãozinho, tá? Se eu falar drone, vocês não reparam não, tá, pessoal? Quem já conhece a coluna aqui sabe que às vezes eu confundo as palavras aqui porque eu não sei muito bem fazer review, né? Afinal de contas, eu sou um entusiasta, assim como vocês aí de casa, né? Não sou profissional nesse assunto, tá bom? Vou tirar aqui. Bom, pessoal, é o seguinte, ó. Então vem a caixinha aqui. Para começar, então, dentro da caixa vem o manual de instruções. Sempre, sempre, sempre eu aconselho ler o manual de instruções, tá bom? Ele tá em mandarim e inglês, tá? Então em cima tem inglês, embaixo aqui tem em mandarim. Ele é bem intuitivo, tá? Ele tá bem fácil de operar, não precisa de muita coisa para você aprender a montar e tudo mais aqui o seu rádio controle, tá bom? Mas tá aqui o manual. E aí vem o quê? Vem aqui o rádio controle. Já já a gente fala sobre o rádio controle. Ele tá aqui embaixo, tá bom? E aí vem aqui propriamente dita a aeronave. Então vem aqui uma asa, beleza? Essa asinha dele. Essa... O avião todo é feito em material EPP, que é o quê? É... O EPP é como se fosse uma... É um isopor, né? Mas um isopor muito mais rígido. Então não é qualquer batidinha que você vai conseguir quebrar ele. Embora que, como ele é bem levinho, né? Uma pancada no chão não necessariamente pode trazer tantos danos ao seu aeronave, tá bom? Aí vem aqui acompanhando uma bateria de 500... É... De um S, 500 mAh, tá? Tempo pra carregar essa bateria eu levei 40 minutos pra carregar essa bateria, certo? Bem tranquilo. Vem um carregadorzinho que eu já vou mostrar aqui pra vocês. Ah, e com a carga da bateria você consegue voar até 17 minutos, segundo aqui tá dizendo o manual, tá? Carregador de bateria normal, como a maioria dos drones que a gente mostra aqui. Aí vem aqui, spare parts, né? Ou seja, pra você trocar. Tem uma hélice, mais um trade em pouso, tá certo? Ah... Um trade em pouso aqui da triquilha, né? Que é aqui da frente. E uma chave... Ah... Uma chave de fenda aí, uma chave Allen pra você fazer... Ah... Uma Philips pra você fazer o fechamento da sua... Do compartimento de bateria e tudo mais, tá bom? E a aeronave em si. Deixa eu puxar aqui. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Ah, aqui embaixo tem um suportezinho aqui. Uma portinhola. Que eu vou mostrar pra vocês pra que que serve, tá bom? E a aeronave em si. Mais uma vez então, pessoal. Mostrar bem detalhes. Eu sei que vocês curtem esse tipo de vídeo aqui da coluna. Porque a gente mostra bem pertinho com riqueza de detalhes. Tá? Então aqui, ó... Mais uma vez. Também todo feito em PP. EPP, tá? Ah... Aqui dentro nós temos... A controladorinha dele. Aqui embaixo, como vocês podem ver. E ele é um... Como ele tem três canais. Então você só tem a potência. Né? Ah... Curva pra direita e curva pra esquerda. É... Curva pra esquerda. E pra cima e pra baixo. Tá? Ou seja, então você só... Ele não tem... Ah... Ailerons. Tá bom? Então ele é bem simplesinho. Ele é pra iniciante mesmo. Tá bom? Então por isso que ele só vem com dois links aqui. Essa lincagem. Uma tá indo... Aqui pro Rudder. E o outro tá indo para o Profundor. Aqui embaixo. Como a gente pode ver. Aqui embaixo. Bem simplesinho. E fácil. Se você... Caso você precisar fazer alguma... Uma... Remenda. Que quebrou. Alguma coisa assim. Você pode usar cola pra poder fazer a sua colagem novamente. Tá? Então aqui tem o... O fio da antena. Da anteninha da... Da... Do rádio controle. Controladora. E as lincagens. Já vem prontinho, pessoal. Prontinho, prontinho, prontinho. Aqui na frente. Nós temos a hélice, né? E aqui, ó. É interessante que ele vem com três motores cordless. Tá? Então são um motor aqui. Outro aqui. E outro embaixo. Tá vendo? Não sei se dá pra ver muito bem. Mas tem um outro motor aqui embaixo. E esses três motores aqui. Eles estão ligados diretamente a uma... Uma espécie aqui de uma... De uma engrenagem. E essa engrenagem tá ligada diretamente a hélice. Fácil e... E simples assim. E aqui embaixo nós temos a... Aqui o... Glorioso... Aqui o... Pra você ligar a bateria, né? O caminho de ligação da bateria. E essa portionha aqui, pessoal. É pra você poder colocar aqui, né? Você coloca a bateria aqui dentro. E fecha com essa portinhola aqui. Acabou. Já tá aí... Pra poder montar, né? A asa pra você sair fluando. Eu vou montar daqui a pouco. Mas basta você... Pura e simplesmente pegar junto com os... Os parafusos que acompanham o produto. Você vai pegar essa parte aqui. Colocar ela aqui dentro. Colocar essa parte aqui. Encaixar essa parte aqui embaixo, ó. Como vocês podem ver aqui. Se eu acertar o foco, né? Prender com o parafuso. O avião e... Colocar logicamente aqui o trem de pouso aqui embaixo, né? Ou melhor, não... Não vem a... Vem a acompanhar... Ele acompanha um trem de pouso, tá? Um conjuntinho trem de pouso. Ou seja... O trem de pouso principal e a triquilha. Não vem mais um não, tá pessoal? Desculpa. Então você vai colocar aqui o seu trem de pouso aqui. Aqui a triquilha. E o aviãozinho está pronto para voar. Tá bom? Colocar sua bateria. E está pronto para voar. Lembrando que... Se você quiser voar no modo de lançar o seu avião com a mão, você pode. Você nem precisa colocar o seu trem de pouso. Agora, se você quiser fazer take-off, né? Decolagem do solo. Aí você coloca o trem de pouso. Aí depende do que você queira fazer. Tá certo? Bem fácil. Bem simples, né? Esse aqui é o controle remoto do WLTOYS F949. É um rádio controle bem simplesinho. Tá? De 2.4 GHz. Bem simplesinho mesmo. Materialzinho... Estilo plástico Celtinha. Né? Aquele plástico bem vagabundinho. Mas para o valor que esse avião custa, pessoal, está de bom tamanho. Tá bom? Com esse rádio controle, você consegue voar, segundo a fabricante, até 200 metros. Beleza? Apesar que 200 metros aí já fica meio complicado você ver a direção. Se você, principalmente, estiver começando, a direção. Se o avião está indo para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, etc. Tá? Esse avião não é para voar muito longe. Mas sim para voar pertinho, para você aprender a voar aeronáteis. Tá bom? Bom, aqui então, nós temos aqui o throttle. Esse aqui é o modo número 2. Aqui é a potência. Tá? Para cima, para baixo, esquerda e direita. Aqui é o botão de liga, desliga. E aqui são os trims que você pode fazer a trimagem do seu WLTOYS. Lembrando que já na primeira decolagem você vai perceber, pelo menos foi o que eu percebi no anterior, né? Que você, já na primeira decolagem, você já tem que fazer a trimagem, tá? Porque senão ele vai ficar com tendência a ficar descendo. Tá? E aqui em cima nós temos um botão que você pode regular o HUDER, né? O leme. E esse botão aqui não tem uso específico. Beleza? Aqui atrás nós temos isso aqui para você... Teoricamente, pessoal. Sinceramente, eu acho que é para deixar mais em aberto assim. Porque não tem uma função específica. Tá bom? E aqui nós temos uma verdadeira usina de energia, cara. Não sei por que colocar tanta bateria assim para um rádio controle tão simples. Seis pilhas, tá bom? E essas pilhas do tipo AA. Beleza? Muita coisa. Eu achei muita coisa. Fica até pesado o rádio. Beleza? Mas enfim. Para ligar o rádio, basta ligar aqui. Aqui nós temos... Você tem aqui as indicações aqui de potência. É lógico que esse tipo de informação aqui, pessoal, muito detalhado. Não vai nem precisar muito. Porque afinal de contas, quando você está voando, você nem presta atenção nessas coisas, né? Então aqui você tem a indicação do que que está movimentando. Tá? Então, potência, né? Os motores e aqui os trins. Tá bom? E aqui a indicação que o trin chegou na posição central. Beleza? O ledzinho para indicar que o rádio está ligado. E só. Aqui acontece o seguinte, pessoal. Vamos ligar então aqui o rádio só para vocês entenderem uma coisa. Tá? Liguei aqui o rádio. Vou conectar a bateria aqui no compartimento. Não vou nem colocar dentro do compartimento, mas é só conectar a bateria aqui para a gente ver uma coisa interessante aqui. Preciso explicar para vocês. Pronto, tá? Meio difícil de colocar, mas agora já puxo. Você vai colocar aqui dentro, tá? E aí você fecha com a tampinha. O que acontece é o seguinte, pessoal. Pronto, faz esperar fazer o bind. Beleza. Então, o bindzinho já foi feito, só você ligar aqui o rádio. Ele fica a luzinha aqui embaixo. Dá para você ver que a luzinha tem uma luzinha vermelha. Indica que o bind correu corretamente. Bom, ele não tem Ileon, tá? Como é que ele faz curvas? Usando o Rudder. Tá bom? Então, se eu quiser fazer uma curva, eu vou movimentar para a direita, né? O comando aqui para a direita. E aí, a gente vai ver aqui que o Rudder, ele vai movimentar para a direita. E detalhe, ele é proporcional, tá? Ele vai fazer um barulhinho. Tá vendo? Ele é proporcional, vai fazer um barulhinho assim de movimentação. Então, quando você coloca o stick para a direita, ele vai girar o Rudder e o Rudder vai fazer com que o aviãozinho comece a curvar. Só que na hora que ele começar a curvar, ele vai querer começar a fazer um voo descendente. É a hora que você vai aplicar a potência e trazer um pouquinho o profundor, né? Cabrando o profundor, para que ele fique mantendo uma altitude constante. Tá bom? Isso a gente vai mostrar durante o voo um pouquinho melhor, tá bom? Então, aqui ó, a gente vê que para poder subir e descer, você vai utilizar o comando também proporcional. Para baixo ele sobe, para frente ele desce. Para cá ele vira para a esquerda, para cá ele vira para a direita. Então, a gente não tem comandos de IOL, tá? O Rudder, em aviões que tem os três eixos, você vê que aqui tem o IOL, tá? Esse avião não tem IOL. O IOL dele, vamos dizer assim, o IOL dele, curva dele, é através do Rudder. É bem simples mesmo, tá? E aqui a potência, né? Você aplicou potência. O aviãozinho começa a girar o motor, também proporcionalmente. E aí você consegue fazer o seu voo. Ou você joga o avião, ou você simplesmente coloca no chão e faz a decolagem. Tá bom? Então, pessoal, ele é muito simplesinho. Mas, pelo preço dele, pessoal, é uma excelente opção para você começar a voar. Uma coisa, tá? Ah, faltou falar as dimensões dele, tá? Esse avião aqui, ele tem como dimensões... Ele tem 50 centímetros de envergadura e 37 centímetros de comprimento, beleza? Ele é bem simplesinho, bem bacana para você começar a voar, aprender a voar esse tipo de aviãozinho aqui, tá bom? Então, para mim, que estou começando a aprender a fazer uso desse tipo de aeronave, é uma mão na roda. Baratinho, se quebrar, você simplesmente pode colar ou então comprar as pecinhas dele sem problema, tá bom? Ou, às vezes, até comprar outro, mais um, porque, afinal de contas, ele é baratinho. Beleza, então? E agora a gente vai ficar com imagens do voo do nosso WTOYS F49. Muito bem, pessoal, então, já estamos aqui com o nosso Cessna 182 preparado. Bateria está praticamente full, com full carga, né? Eu fiz dois voos com ele ontem, de manhã e uma tarde. E foi... Bom, pelo menos dessa vez eu não quebrei ele, como aconteceu com o nosso outro avião. Eu prometo que eu vou começar a tentar voar mais aviões aí, para poder me especializar um pouquinho mais aí no voo dessas maquininhas aqui, que é muito divertido, pessoal. Gosto bastante. Bom, não sei como é que está o áudio aí, porque, afinal de contas, eu não trouxe aqui o microfone, né? O mic, para poder fazer a captura do áudio com um pouco mais de qualidade. Mas, se não estiver bom, eu vou fazer a... Eu vou narrando para vocês, beleza? Muito bem. Então, para poder fazer esse voo, tem que lembrar, pessoal, tem que ser uma área bem grande, tá? Hoje, eu queria fazer o voo ali, só que o pessoal está com os aeromodelo a combustão e eu tenho vergonha de voar com isso aqui perto dos caras lá. Então, eu vou voar aqui nesse lugarzinho um pouquinho mais afastado deles, tá bom? Antes de mais nada, eu tenho que considerar uma coisa, tá? Procure voar com esse tipo de aviãozinho aqui, ou no comecinho da manhã, tipo, as primeiras horas do dia, tá bom? Ou então, no finalzinho da tarde, igual nós estamos aqui. Agora são aproximadamente umas 4h30, 5h da tarde. Então, porque tem menos térmicas, tá? O ar está mais frio, mais... né? E com pouco vento, pessoal. Esse avião não aguenta vento, tá? Se estiver ventando, pode esquecer que não dá para voar, tá certo? E a segunda coisa que eu preciso lembrar vocês é de nós identificarmos de onde está vindo o vento. Nesse caso, o vento está vindo justamente para o lado do sol aqui, tá bom? Porque isso é importante, porque afinal de contas, essa aeronave tem que decolar contra o vento, beleza? Então agora a gente vai ficar com as imagens aí do meu voo, né? Aprendendo aí a voar esse tipo de maquininha aqui. E lembrando mais uma vez, pessoal, se você curte drone, gosta do assunto, se inscreva aqui na coluna do drone. E por favor, agora mesmo, pessoal, peço por gentileza, deixa um joinha aqui, deixa um like para a gente, para poder o nosso canal crescer cada vez mais e mais, beleza? Vamos lá. Na decolagem em solo, pessoal, vocês têm que colocar... Assim que aplicar a potência máxima, tem que fazer com que ele decore na menor distância possível, porque senão ele pode bater a hélice no chão ou então ele começa a derivar, porque o trem de pouso dele, como é só um aramezinho, ele não está muito centralizado, entendeu? Então deixa eu colocar ele aqui de novo para o lado do vento, né? De onde que é o normal que nós decolamos. É no... Beer for the coffee. Estou usando aqui 50% da potência, tá? Vento de proa, menos potência, tá? Isso até ajuda a diminuir o consumo da bateria. Ontem eu fiz 15 minutos voando com ele, até a bateria ficar quase zero. Olha, muito facinho de pilotar, pessoal. Gostei desse aviãozinho, até porque, como aconteceu com o outro, né? O Beaver, acho que é Beaver o nome dele, né? Ele, como tem um motor brushless, ele é muito rápido, muito veloz. Pelo menos para mim que está começando a voar esse tipo de maquininha. Então, eu sugiro para você esse tipo de aviãozinho, para assim como eu, você também poder pegar as manhas aí de voo. É um excelente treinadorzinho, pessoal. Então você que está aí, está assistindo o vídeo, sempre que você tem um aviãozinho aeromodelo, olha que maquininha bacana você pode estar, você tem a opção de voar. Muito legalzinho, pessoal. Muito legalzinho. Uma outra coisa que eu sugiro também, não vá muito longe com ele, tá? Se você ir muito longe, você começa a perder a referência do que se ele está com as asas niveladas ou não, entendeu? Deixa eu tentar agora fazer um pouso com ele, um pouso mais, um pouco mais de sucesso. Ó, aprovar o vento, base, final. Power off. Quando você for pousar, lembrando que você tem que reduzir todo o motor por causa disso, porque você pode bater, por exemplo, com o motor girando, e aí você acaba danificando a hélice, tá bom? Vento de cauda agora. É, realmente ele fica bem mais trabalhoso de decolar com o vento de cauda. Tem que ser com o vento de proa mesmo. Hihi! Ah, mas como eu gosto disso aqui. Quando eu era moleque, eu sempre quis ter um desse, gente. Nossa! E hoje em dia está super acessível, pessoal. Vale a pena você estar adquirindo um desse aí pra você treinar aí o seu voo com aeromodelo. Começa com esses aqui, e um dia você está voando aí com, eventualmente aí com combustão, ou então um aeromodelo mais elétrico mesmo, mais performance, ou então você pode estar aí voando com, quem sabe até um jato RC, né? RC. Uhul! E uma coisa, pessoal, uma técnica me ensinar ali em cima, os meninos ali que ficam aqui no estádio de Itaquera, é você sempre tentar pensar como se você estivesse dentro da aeronave. Porque se você... Ele fala assim, se você sair do avião, você perde o controle do aeromodelo. sempre tentar fazer as asas ficarem niveladas. Porque se der muito bank de asa, aí o seu aeromodelo vai cair. Vamos tentar subir um pouquinho mais, a bateria está começando a ficar fraca. Vamos lá. Que legal, hein? Ó, bem alto agora. Uhul! Quanto mais alto, pessoal, até melhor, porque você tem mais tempo pra você identificar alguma tendência dele, ou então você recuperar o seu aeromodelo. Uhul! Vamos lá, vamos passar... Uma passagem baixa. Power off, uma net idle. Que bacana, gente. Que bacana. Sempre quis ter esse tipo de aviãozinho, pessoal. Sempre. Eu via o pessoal voando com isso aqui. Nossa, mas eu ficava encantado, cara. É muito legal. Uhul! Vamos lá. Fazer um ILS. Base, curva base, final. Não, arremetida no crítico, na DA. Ah! Ah! Cara, uma bateria é muito pouco com esse aviãozinho, viu, gente? Na moral, viu? Você pega o jeito fácil voando com um aviãozinho desse aqui, que ele é bem lentinho, pessoal. E por ele ser bem leve, se você der um crash nele, uma queda, o risco de você perder todo o seu aeromodelo é muito pequeno. Entendeu? Olha lá, vento de cauda. Vai lá, vamos ver. Agora vai dar uns... que legal. Vamos lá, passagem baixa, low pass. Ah! Curvinha para a direita. Quando você fizer curva um pouco mais acentuada, não esquece de trazer o manche um pouco para trás, tá? você dar um pouquinho de profundor cabrando porque ele vai querer afundar, tá? Então, se você fizer uma curva mais fechada, não esquece de aplicar um pouquinho mais de potência e traz um pouquinho o profundor. Uhul! Que legal, gente. Ah, eu vou trazer mais coisas, mais aviãozinho para o canal. Ah, não. Eu gostei. E eu estava meio cético, pessoal, porque como ele não tem Aileron, né? Ele não tem comando de Aileron, eu achava que ele não fazia curva... As curvas dele fossem muito espalhadas, muito embarrigadas, mas não, olha. Ele faz umas curvas até que legalzinhas. Você pega a manha rápido, gente. Puta, meu. Que legal. Uhul! Ah, ha, 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 ha. Oh, crash! Puxa, cara. Vamos lá, subi. Subi na montanha. Aí ele encara o vento, aí que ele sobe mesmo. Legal. Power off. Potência. Deixa eu tentar estolar ele. Vamos ver se ele estola. Acho que nem estola. É capaz de o vento acabar levando ele. Olha lá. Olha lá. Não, ele não estola, pessoal. Ele não estola. Legal, ó. O motor para, mas você ainda tem comando de... Olha lá, ele se parou. Mas, nossa, ele está planando legal, ó. Vamos ver o que eu consigo fazer aqui. Ver se eu trago ele para cá. Só com... Só com planando, ó. Nossa, cara. Que legal. Oh, oh. Yeah. Que demais, cara. Que demais. Então, tá aí, pessoal. Cessna 182, da WL Toys, aprovadíssimo para você que, igual a mim, quer fazer os seus primeiros voos aí com aeromodelo, tá bom? Curte drones, gosta do assunto, então se inscreva aqui na coluna drone. Toda semana tem vídeo novo aqui para vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.